O diabo vai perder de novo. Não importa quantas vezes ele se levanta contra a tua vida, não importa quantas vezes ele vem te atacar, não importa qual caminho que ele está vindo e o meio que ele procura usar para te atacar, ele vai perder de novo. Portanto, não se sinta desestabilizado por causa das circunstâncias que estão vindo para te afrontar e para tentar desmotivar a sua fé, ele vai perder de novo. Ele vai perder como perdeu há 10 anos atrás, ele vai perder como perdeu há 5 anos atrás, ele vai perder quando ele se levantou naquela época contra o seu casamento, contra o seu trabalho, contra o seu pai, contra o seu filho, contra a sua mãe. Ele vai perder de novo, porque a Bíblia diz que por um caminho ele veio, mas por sete ele vai fugir. Quem está contigo é muito maior do que qualquer circunstância, quem está contigo é muito maior do que qualquer diabo, quem está contigo é maior do que qualquer problema que você esteja passando. Então, creia nessa palavra, você vai vencer mais uma vez. Deus está contigo, fortalece as suas pernas, coloca ânimo na sua fé, porque o diabo não vai dominar essa situação, ele não tem um controle sobre essa situação. A sua vida continua debaixo da mão de Deus. É só uma circunstância, aonde você recebeu um ataque, só que esse ataque não veio para te destruir, porque não pode te destruir. A tua vida está debaixo da mão potente do Senhor. E mais uma vez, o inimigo se levantou, mas ele vai cair. Amém.